Mais um vídeo com a Cris. A Cris voltou, a Cris Dils aqui do Laces. Ela já ensinou pra gente como lavar o cabelo de forma correta, pra seu cabelo ficar brilhante, maravilhoso. E mais um truque pra lavar o cabelo, se você não assistiu o vídeo ele tá aparecendo aqui na tela, mais um truque pra lavar o cabelo é a limpeza do couro cabeludo. Também é um dos tratamentos que eu mais gosto aqui no Laces. Que eu acho que é um dos tratamentos chave pro cabelo, né? Porque o couro cabeludo eu acho que é o segredo do cabelo, né? Exatamente. Você ter um couro cabeludo saudável é muito importante porque é a parte viva do seu cabelo. É onde vai ver todos os nutrientes da corrente sanguínea. Então se você tá com ele obstruído, com resíduos, o teu cabelo não consegue ter uma vitalidade. Então é super importante você cuidar do couro cabeludo. Aquele lugar de queda, de oleosidade é importantíssimo. É importantíssimo você cuidar. E daí aqui a Cris faz a limpeza do couro cabeludo, mas eu pedi pra ela adaptar a receita pra você poder fazer em casa. Às vezes você não mora em São Paulo. Pra você também poder fazer a limpeza do couro. Então ela vai ensinar a receita e também como aplicar, que eu acho que também é um truque. É muito importante. A gente usou alecrim. Isso, tem que ser um alecrim fresco. Que a gente vai fazer um chazinho desse alecrim. Igual a gente fez aqui, você coloca uns raminhos numa água morna. Numa água morna, deixa por uns 15 minutos. Até ficar assim com essa corzinha de... De chazinho mesmo, isso. Aí a gente vai usar umas 4 ou 5 rodelas de gengibre. É um pouquinho. Um pouquinho de gengibre. Suco de um limão. E três gotinhas de óleo essencial de lavanda. Que é super calmante, vai dar um cheirinho, um aroma bem gostoso também. Aí a gente vai misturar tudo isso. Vou colocar aqui só pra vocês terem uma ideia. Mas como tem partes sólidas, a gente vai bater no liquidificador. Isso. O cheiro dessa limpeza do cordão tá de comer. É uma delícia. Três gotinhas? Três gotinhas. Pode só virar. E não, não, já foi. Opa, três gotinhas tá feito. Agora vai pro liquidificador. E no nosso momento Ana Maria Braga, volta pronto. Ó, já volta assim. Você vai coar, né, e o suquinho a gente vai aplicar no couro cabeludo. Bom, então agora a Cris vai ensinar como aplicar e ter o cabelo maravilhoso. Um couro cabeludo, ó. Show. Agora a Cris vai aplicar... Ai, e o carinho? Agora a Cris vai aplicar a limpeza do couro e mostrar como faz. Então, com a ajuda de um pincel e um recipiente, né, a gente vai despejar aquela loção que a gente preparou lá. Aquela poção mágica. E aí aplicar de forma bem concentrada no couro cabeludo. Pode usar também um aplicador, né? Aí vai da habilidade, mas acho que o pincel é bem... É mais fácil, Zaná. Vai dividindo o espaço de um dedinho entre uma divisão e outra e aplicando bem concentrado. Pode fazer um pouquinho, uma massagem com a mão. Pode fazer massagem. Vai repetindo o processo em todo o couro cabeludo. Nossa, o cheiro é muito gostoso. Muito gostoso. E aí toda aquela oleosidade, às vezes um pouquinho de dermatite, né? Tudo isso vai... Os resíduos, tudo. Os resíduos de produto. Tudo isso vai melhorando bastante. Ajuda muito quem tem queda, né? Ajuda bastante. Queda, oleosidade excessiva. Às vezes até aquela descamação que a gente às vezes acha que é uma caspa. Que é só realmente, às vezes, um couro cabeludo estressado, coitado. Exatamente. Ah, que delícia. No inverno, né? Acaba ficando mais oleoso o cabelo por causa do banho quente. Então é fundamental você fazer uma vez por semana essa limpeza. Somente pra cuidar da saúde desse couro cabeludo. É porque o banho é bem mais quente mesmo no inverno. Não tem como. É difícil tomar, né? Ai, difícil tomar. É difícil até... Eu sempre tomo o último jato... Água mais fria. Água mais fria, mas... Ai, é difícil. Só se o banheiro tá quente, o quarto tá quente, porque senão... Ai, tão frio. Demora tanto pra recuperar daquele banho frio. Aí vai repetindo o processo em toda a cabeça. Se tiver sozinha aplicando, é um pouquinho mais difícil. A parte de trás, né? É, a parte de trás. Ah, chama uma amiga. Chama uma amiga. Faz dia da beleza. É. Mas dá também. É só você ir dividindo, você não vai conseguir talvez dividir tão certinho. Mas com o cabinho do pincel você pode ir dividindo. E você acha que... Ai, quanto tempo tem que deixar? Ah, uns 10 minutos. O que você pode aproveitar é passar uma máscara nas pontas também, pra já ir hidratando a ponta. Ai, ótimo. E aplicar essa loção no couro cabeludo. E depois lava normal o shampoo. E depois lava shampoo, condicionador, tudo normal. Tá. Ah, é uma boa, talvez você fazer então a máscara que a gente vai ensinar no outro vídeo. Isso. E já passar nesse momento. Pode aplicar no comprimento. Então, em todo o couro cabeludo, faz uma massagem pra estimular. Faz massagem, é muito importante. Com a ponta dos dedos, você vai movimentando, fazendo tipo um zigue-zague pra cima e pra baixo. Ah, tá muito bom esse zigue-zague. E adicionar, pra ativar a circulação e a absorção desses nutrientes que a gente acabou de colocar. Então, é super relaxante. Ai, tá muito bom. Ai, tá muito bom. É legal porque assim, a cabeça, a gente tem muitos pontos, né? De relaxamento. Então, também é uma coisa saudável, promove bem-estar também, que é tão importante o estresse. É, a gente fica tão irritado. Mas aqui, acho que o momento preferido é a massagem. É, a massagem. Nossa, aqui no lace tem uma massagem na cabeça. Nossa, é maravilhosa. Nossa, já tô zen. Já tô zen. E aí, depois que você fez uns cinco minutinhos, a gente... É legal ter uma escovinha de cerda, onde você vai penteando o couro cabeludo, ó. Ah, pra remover qualquer resíduo, né? De células mortas, que vão se soltando. Então, faz todo o contorno da cabeça. E depois vai dividindo aonde você foi aplicando e fazendo bem curtinho. Tipo, como se fosse uma vassourinha mesmo. Uma vassourinha varrendo toda as impurezas do couro cabeludo. Se você perceber, ó, você consegue soltar todas aquelas celulazinhas... Mortinhas. É, que vão se acumulando, né? Ó. Então, vai fazendo isso em todo o couro cabeludo. Bem suave, né? Não precisa machucar. Não precisa... É, não dói, tá? Eu quero deixar... Bem... Porque é um carinho. É, bem sutil. Ah, é um carinho maravilhoso. Então, vai fazendo a divisão. Atrás também. É bem vassourinha mesmo. É bem vassourinha. Pentear o couro cabeludo, não é o fio. O processo de escovar é muito importante porque ele também estimula a circulação. Quando a gente tem uma circulação no couro cabeludo bem estimulada, você melhora toda... Cresce tudo, né? E todo o cabelo ele vai ficando mais forte. Que bom. É muito importante. Pronto, aí espera uns 15 minutinhos e lava, normalmente. Simplérrimo. Super fácil. Ai, adorei. Obrigada, Cris. Olha, tem mais vídeo com a Cris que ela ensinou uma máscara pra vocês fazerem também em casa. E quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, dá like no vídeo. E também, quem quiser, vou colocar aqui os contatos da Cris pra vocês virem conhecer o Laces. Beijos, até o próximo vídeo. Obrigada, Cris. Amei. Que bom. Ai, amei.